Música 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 Mas e se fosse comigo? Pra que mesmo que eu vivo? Onde está a minha alegria? E se a dor for minha sina? Será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia Música E se eu perder đi�� Será que com tudo me alegraria, meu Deus? Eu quero ser, não quero ver, eu quero crer, não quero ver Que minha alegria seja para somente me lembrar de Ti, meu Deus Viver e só de Ti viver, morrer ansioso por Te ver É minha oração, é assim que eu queria ser Eu queria ser, eu quero ser, Senhor É assim que eu vou ser Vem rasgando o céu, um raio do oriente ao ocidente A voz de um trovão que estremece a terra extremamente Surar as ruas Ele vem, ele vem, ele vem O ainda agora vem Ele vem, ele vem Ele vem, ele vem O ainda agora vem Ele vem, ele vem, ele vem Mais amigas do céu Ele vem, ele vem, ele vem Eu acho queiors, eu acho que já não bela redenperiço o céu, sem ele Música 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 Música